Vento que respira um vendaval Sinto que revira esse ar viral Um vulto desafia com arsenal Nunca erra, mira, nem pede aval Vento que assovia o canavial Tanto faz o bem quanto impele o mal Sopra um minuano, brisa um mistral Ventania viva, voraz, vestal O sol envia o vento solar Um ralo no céu que nunca nos falte o ar Rua ou pneu o mal O sol envia o vento solar Um ralo no céu que nunca nos falte o ar Ele é que faz revoar os cabelos Remove montanhas de areia e segrenos Lento, escupina, pedra, modelos Varre distâncias, lembranças e medos O alito de Olurum Senhor do infinito Anelos de Amun O sempre oculto O alito de Olurum Senhor do infinito Anelos de Amun O sempre oculto Vento que respira um vendaval Sinto que revira esse ar viral Um vulto desafia com arsenal Nunca erra, mira nem pede aval Vento que assovia o canavial Tanto faz o bem quanto impede o mal Sopra um minuano, brisa um mistral Ventania viva, voraz, vestal O sol envia o vento solar Um ralo no céu que nunca nos falte o ar Rua ou pneu o mal O sol envia o vento solar Um ralo no céu que nunca nos falte o ar Ele é que faz revirar os cabelos Remove montanhas de areia e segredos Lento, escupina, pedra, modelos Varre distâncias, lembranças e medos O alito de Olurum Senhor do infinito Anelos de Amun O sempre oculto O alito de Olurum Senhor do infinito Anelos de Amun O sempre oculto O que é 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 o que de cultura virtual, e é o primeiro show que eu faço nesses últimos seis meses fora de casa, primeira vez que eu saio para fazer uma apresentação ao vivo, apesar de não ter o público aqui presencial, eu sinto a presença de todo mundo que está aí do outro lado da tela, e é um prazer estar aqui hoje, essa primeira música que eu fiz se chama Vento Vivo, eu fiz durante a quarentena, uma noite eu estava vendo umas imagens do ciclone em Santa Catarina, e aí tocou o meu telefone celular de madrugada, e aí eu fiquei preocupado, atendi, era um serviço de telemarketing, mas não tocou, ninguém chamou, era só uma uma música, e era uma música estranha, e aí eu achei muito significativo, muito simbólico aquilo de tocar um telefone com o prefixo de Santa Catarina, na hora que eu estava vendo as imagens, nos dias que estavam acontecendo o furacão lá, e daí eu fiz essa música, Vento Vivo. Bom, agora a próxima se chama Eu Acho É Pouco, essas músicas vão estar no meu próximo disco, que foi interrompido agora, eu estava gravando até o início desse ano, e agora eu estou esperando para a gente retomar as gravações dele, que é o Triste Entrópico, e essa próxima se chama Eu Acho É Pouco, e eu estou achando interessante porque hoje eu tenho aqui uma intérprete de Libras, e ela está fazendo uma coreografia linda aqui com as letras das músicas, e a próxima é um desafio para cantar, e eu acho que vai ser um desafio também para ela, porque é um trava-língua, uma embolada. Vamos lá. Ah, eu tenho que afinar, só um momento. Vamos lá. Amém. É porque eu uso uma afinação diferente nessa primeira música. Agora sim, eu acho que é pouco. Sou árabe, caboclo, minha avó pega no laço, contra o pacto caduco do agorando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, sete a um, eu acho é pouco, dou um noco, filho de aço. Vem cantar o coco na cabeça do compasso, contra a tempra, encatou com força, caldo do bagaço. Entro nesse jogo, meto o pé, enfio o braço, que eu nunca neguei fogo, meses quando era cabaço. Sou árabe, caboclo, minha avó pega no laço, contra o pacto caduco do agorando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, sete a um, eu acho é pouco, dou um noco, filho de aço. Casco duro, carne de pescoço, esconjuro, nesga de remorso. Desse fruto eu chupo até o caroço, lambe no peixe, mas não chuto pra o cachorro morro. Romo um cu do tetro absorto, entro em surto, vivo o luto, faço o que eu posso. Fundo falso, escoço, nada é fácil, vida é susto. Do tutano, desse urso, sugo hábio, múltiplo, sou árabe, caboclo, minha avó pega no laço, contra o pacto caduco do agorando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, sete a um, eu acho é pouco, dou um noco, filho de aço. Casco duro, carne de pescoço, esconjuro, nesga de remorso. Desse fruto eu chupo até o caroço, lambe no peixe, mas não chuto pra o cachorro morro. Romo um turco, o tetro absorto, entro em surto, vivo o luto, faço o que eu posso. Fundo falso, escoço, nada é fácil, vida é susto. Do tutano, desse urso, sugo hábio, múltiplo, sou árabe, caboclo, minha avó pega no laço, Contra o pacto caduco do agorando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, sete a um, eu acho é pouco, dou um noco, filho de aço. Vim cantar o coco na cabeça do compasso, contra o tempo, arranca toco, faço o caldo do bagaço. Entro nesse jogo, meto o pé, enfio o braço, que eu nunca neguei fogo mesmo, escondei na cabaço. Sou árabe, caboclo, minha avó pega no laço, contra o pacto caduco do agorando espaço. Agora eu quero troco, sou jagunço no cangaço, sete a um, eu acho é pouco, dou um noco, filho de aço. Essa foi difícil, hein? Sou árabe, caboclo, minha avó pega no laço, contra o pacto caduco do agorando espaço. Bom, vamos lá, essa daqui é um trava-língua também, mas é um pouco mais fácil. É um refrão super simples, as pessoas inclusive cantam, eu quero que vocês cantem em casa aí comigo. O refrão dela é assim. Regresso ao agrécio, esse reverso de floresta, e do pouco que ainda resta, esse progresso ao reverso. Regresso ao agrécio, de eucalipto, ao cipreste, e a transgênica semente, a hidrelétrica da vez. Ok? Então, preparem-se aí que a gente vai gravar aqui. Regresso ao agrécio, esse reverso de floresta, e do pouco que ainda resta, esse progresso. Regresso ao agrécio, de eucalipto, ao cipreste, e a transgênica semente, a hidrelétrica da vez. Regresso ao agrécio, esse reverso de floresta, e do pouco que ainda resta, esse progresso ao revés. Regresso ao agrécio, de eucalipto, ao cipreste, e a transgênica semente, a hidrelétrica da vez. Regresso ao agrécio ao agrécio, e hoje a meta-resposta, é talvez, um deserto essa réstia, de través. Regresso ao agrécio ao agrécio, e hoje tudo que pasta, é a reis. E um trator que arrasta, tudo ao reis. E nessa terra de xerife, onde tudo se decide, na base do cacetete não o vinte. O sujeito te agride, um sozinho contra sete, você pensa, um devido e arremete. DDT em meu sítio, com a Monsanto quem compete, com o encosto que incide, quem resiste. Qual o custo desse bife, qual o lucro dessa thread, isso tudo é muito triste, só regrite. Regresso ao agrécio, seguindo por essa reta, onde aponta uma seta, leio a paca em português. Regresso ao agrécio, onde acomode, te reveste, todo o lucro que se investe, do que vende, se é o chinês. Regresso ao agrécio, seguindo por essa reta, onde aponta uma seta, leio a paca em português. Regresso ao agrécio, onde acomode, te reveste, todo o lucro que se investe, do que vende, se é o chinês. E hoje a meta-resposta, é talvez, um deserto essa réstia, de través. E hoje tudo o que pasta, é a réz. E um trator que arrasta, tudo ao réz. Valeu. Valeu, Jonathan. Vamos seguir aqui. A próxima canção se chama Chachá. Chachá é um personagem histórico, um brasileiro que foi para a África e fez tráfico de escravos. Mas é um personagem muito interessante porque ele também acolheu muitos escravos retornados, chamados Agudás, que voltaram depois, que conseguiram a alforria, e fundou um bairro no Benin, o antigo Dalmé, chamado Bairro Brasil, para onde voltaram esses retornados. E é uma história muito curiosa, século XVII, século XVIII, a história desse Chachá. E eu falo um pouco dele aqui, nessa canção. Nasceu na seca do sertão Se o sol lhe queima a pele e a arte A mãe morreu de nanição Cresceu na beira das cidades A vida fio de vacão Foi educado por abades Nos olhos brilho e ambição No peito todas as vontades Atravessou o mar na baixa da maré No Dalmé Virou chacha em Agudá Tornou-se amigo de Gabé Foi protetor dos Agudás Virou cativo em Abomé No Dambé Vodum E Yorupá Preso em corrente Pelo pé E pelas suas próprias mãos Muitos perderam a liberdade Atravessou o mar na baixa da maré No Dalmé, virou xaxa em Agudá Tornou-se amigo de Rapé Foi protetor dos Agudás Virou cativo em Agudá No Dalmé, Vodunguidá E Yorubá preso em corrente pelo pé E pelas suas próprias mãos Muitos perderam a liberdade Trazia a raiva de um cão Não tinha dó nem piedade E pelas suas próprias mãos Muitos perderam a liberdade Muitos perderam a liberdade Muitos perderam a liberdade Muitos perderam a liberdade Agora é a... Esqueci o nome Dinalva Obrigado, Jonathan Bem-vinda de volta, Dinalva Bom, agora eu vou fazer uma canção Que também é inédita Que vai estar no próximo disco Todas essas aqui vão estar no próximo disco São inéditas Não foram gravadas ainda Essa canção se chama Feira de Araçuaí Eu tive o ano passado em Araçuaí Fiz uma residência artística lá E adorei a feira da cidade É uma feira muito grande Daquelas que existiam muito Até as últimas décadas Principalmente no Nordeste E as feiras existem desde o início dos tempos Os homens As pessoas têm a feira Não só como comércio Mas como espaço de convívio social De troca de informações Ali é onde ele se atualiza É o jornal E os cantadores Os repentistas Os artistas populares Todos tiveram uma ligação muito profunda com as feiras E essa feira eu faço uma referência A outras feiras famosas no Brasil também Vamos lá Copa, farinha, pimenta e fumo Chupa, caju, caja, manga, binure-se Se toma a cana não perder o rumo Comerando quiabo, couve, compiqui Me declarava pessoa que amo Com rapadora, doce, mel de jataí Se te encontrar vamos juntar os panos Na feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Caruaru e não é Acari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari E passa o mês e vão passando os anos Me lembro de vez em quando eu nunca me esqueci É a cantoria vinda dos ciganos Corre em mim às vezes desde que eu ouvi Leva presentes para os meus manos E três metros de chita pra você vestir Vou ler a mão saber o meu arcano Na feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari Feira de Araçuaí É a feira de Araçuaí Não é Mangai, não é São Cristóvão Não é a feira hippie nem do açaí Já de semente de São Caetano Pau Santo, Jatopap, Tangu e Pacuri Cura a ferida e dor Eu não me acamo Maracujá, velã e funchi pra Cari Pé de picão, quero levar um ramo E um mito e meio de óleo desse xiririm E Zé Mitar também, eu não reclamo Na feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari Uns de uniforme e outros paisano Enquanto tantos vem a pé colhendo o xiquiri Uns são já com ciogos, quatro manos E vem trazendo peixe, pegou no jiqui Vem de Nanuque até de desengano E vem já na Ubi de Jequitaí E quem não veio, tá fazendo planos Vai pra feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari Feira de Araçuaí É a feira de Araçuaí Não é Mangá e não é São Cristóvão Não é a feira hip nem do açaí Uê caroço de caro, babassu, carnaúbe, Buriti Uê caroço de baru, coco, babassu, carnaúbe, Buriti Na feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru Eita Queria uma água Porque a garganta ficou seca Antes eu vou conferir aqui Bom, queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, nesse palco Que é um dos maiores teatros que a gente tem em Belo Horizonte Espero que em breve a gente possa voltar aos palcos com a casa cheia Com vacina para o Covid E todo mundo de segurança Todo mundo a salvo Obrigado Os músicos, a gente tem dito que estamos com saudade dos perrengues na estrada De pegar van, chegar em uma cidade desconhecida Tocar para um público que não conhece nossa música Ficar em fila de aeroporto Todas aquelas coisas que a gente reclamava, a gente está com saudade agora Eu vou fazer uma canção aqui do meu disco anterior Que é o Cavalo Motor É um disco que eu lancei alguns anos atrás Que foi o resultado de uma viagem que eu fiz pelo Sertão Mineiro Inspirado no livro Grande Sertão Veredas Eu saí aqui de Sete Lagos e fui até a Bahia E depois voltei Subi o rio e depois voltei Na divisa com o Goiás Fiz esse caminho de bicicleta E esse disco reflete essa viagem Virou uma exposição fotográfica Está virando também um documentário E essa canção está no disco Se chama Fio Desencapado É mais ou menos assim Incorporado no cabo O meu zebô O título me captou O meu recado Vi o pelado E o buraco de tatu Só bota a mão que tem um cubo avariado Quem está sentado Numa sorte de urubor Tente pensar Para ver se quebra O mal olhado Fuma carne De rachis Para eixu E vê esse vichinho Nos estimunizados Rio de rivotril Foi de frontal Até a prasco Ou cadiu Caiu de pé Até que Rio de rivotril Foi de frontal Até a prasco Ou cadiu Caiu de pé Tem que entender Que tem que dar Tem que entender Que tem que dar Tem que entender Que tem que dar Para receber Tem que caber Para becapar Tem que caber Para becapar Tem que caber Para becapar No HD Indignado com a derrota Para o banco Saúde Cando com o orgulho Rebaixado Uma bagana Da Tiju Para o Caju Entrou em canivio Só na C quadrado Diz o ditado Que apressado Come cru E quem não come Como é classificado Quando não sobra Nem a raspa Do angul Morre de fome Ainda não foi interditado Rio de rivotril Foi de frontal Até a prasco Ou cadiu Caiu de pé Até que Rio de rivotril Foi de frontal Até a prasco Ou cadiu Caiu de pé Tem que entender Que tem que dar Tem que entender Que tem que dar Tem que entender Que tem que dar Para receber Tem que caber Para becapar Tem que caber Para becapar Tem que caber Para becapar No HD Indignado Com o acréscimo Dos juros Tiros Deu Inebedado E caindo De maduro Um muro Doeu Desencapado Foi a sal De Baiacu Toma tempo Tem cuidado Que o perigo Mora ao lado Dentro Eu Eu Bom Vamos aqui Finalizando A participação Nesse festival Viva Festival Sesc De cultura online De cultura virtual Festival Sesc De cultura virtual Bom Queria já agradecer A presença De todo mundo Que está aí assistindo Em casa Na segurança De suas casas Se puder Fique em casa A gente ainda Está num momento De planalto Da pandemia Não é de pico mais E espero que todos Permaneçam em casa Enquanto puderem Enquanto a gente Não tem vacina Queria agradecer Muito O Sesc Agradecer A Clarice Que produziu A Janaína Que fez o convite O pessoal Os intérpretes De Libra O pessoal Da técnica O pessoal As câmeras O pessoal Do som Da iluminação A equipe toda Que está aqui O pessoal Da mesa de corte Que está fazendo A edição do vídeo Também Galera toda firmeza Todo mundo aqui Também Com equipamentos De segurança Todo mundo Mantendo distanciamento Queria dizer Que adoraria Que este teatro Estivesse cheio Mas enquanto não é possível Essa é a forma Que a gente tem De chegar Até as pessoas Vou fazer A última canção Aqui É uma canção Que fala De um livro Muito importante Para a história Da cultura brasileira É o livro Que me inspirou Nesse próximo disco Que é o segundo disco Da trilogia Dos sertões E a canção Se chama Os sertões E é inspirada No livro Do Eucleides da Cunha Também chamado Os sertões E é uma música inédita Que eu vou tentar Fazer aqui agora Leiam esse livro Que eu acho Que é Um livro Que vale a pena Inclusive Nesse momento A gente entender Esses processos históricos Que o país Já viveu No final do século XIX Início do século XX Logo após A declaração Da república Um grupo Se reúne No sertão da Bahia E resolve Contestar O poder constituído E acaba sendo Massacrado Pelo exército brasileiro E eles eram Liderados Por um Um camarada Que era Uma espécie De santo De louco Que era o Antônio Conselheiro E Eu falo um pouco Dessa hipopéia aqui No leito Do vaso A barris Feito O raso Da catarina Um riso Diabo Tristriz Prenuncia Uma chacina Louvado Seja o bom Jesus Loas ao marechal Floriano Entre a bomba E o obus Um militar E um paisão Não foi Pérfida Albion Por detrás Dos monarquistas Jacobinos E maçons Foram Os autonomistas Contra Jagunços Vieticons De Juazeiro A vitória Da conquista Louvado Seja o bom Jesus Vivas ao marechal Deodoro Entre a bomba E o obus Uma corneta E um coros Pagê O tal qual Diabo Enfrentaram A matadeira Só com pedras E tacapes Carregavam Uma bandeira Bacamartes Contra Cruz Cantou Embolado De feira João Abade De Tucano Comandante Potentado Ex-escravos E ciganos Chegam De Jeremoabo Pra guerra No sertão Baiano Belo monte Babilônia Estalingrado Entre Antônio Conselheiro E o coronel E o coronel Corta Cabeças A um soldado E um vaqueiro Um sermão E uma sentença João Abade João Abade De Tucano Comandante Potentado Ex-escravos E ciganos Chegam De Jeremoabo Pra guerra No sertão Baiano E um baiano Belo monte Babilônia Estalingrado Entre Antônio Conselheiro E o coronel Corta Cabeças A um soldado E um vaqueiro Um sermão E uma sentença No leito Do vaza Barris Muito obrigado A todos Agradeço A presença De todo mundo Esse link Vai ficar aí Para quem quiser ver Compartilhar É um prazer Mais uma vez Quero dizer É um prazer Estar aqui Nesse palco Do SESC Já assisti filmes Aqui Nesse Antigo teatro Do SESC Palladium Queria agradecer De novo Toda a equipe Do SESC E dizer Que eu acho Que a gente tem Que valorizar Os nossos espaços Culturais As nossas instituições Culturais Valorizar a cultura Valorizar os artistas A gente está Num momento Muito difícil E os artistas Estão precisando Do apoio Queria dizer Também Convidar vocês Para Entrarem Nas minhas Redes sociais No meu site Maquelika M-A-K-E L-Y-K-A Facebook Instagram Twitter O meu site O site do SESC Vamos prestigiar As ações de cultura A gente está precisando Unir forças Nesse momento Então é isso Muito obrigado A gente se vê por aí Espero que da próxima vez Na rua Ou no teatro É isso aí E aí E aí E aí E aí Tchau.